Que a graça e a paz estejam no coração de cada um de vocês Espero voltar mais vezes aqui em nome de Jesus Vou contar com toda a minha estrutura, com toda a minha banda Agradecer o pessoal do novo SoCover Obrigado mesmo que ele tenha que mudar o nome, tem que ser a banda deles E a banda é muito boa Os caras são músicos tarimados, pessoas de Deus, amém? Que Deus é bom Vamos soltar Deus vai te ligar E eu não quero ir só com você Deus vai te ligar Porque ele queira A sua vida A sua vida Ele vai te ligar E eu não quero ir só com você Não diga a voz Não diga que eu não estou aqui Para que eu sinto a força com a paz Estou pronto pra te vir Não diga que está ocupado, por favor Não mexe na caixa postal Porque ele vai passar pra mim E agora que estiver com ele A sua vida Ele vai ser o coração Ele está precisando Vida a fora de amanhã E comendo a minha cidade E ele também vai me mudar A sua história E comendo a fixa da felicidade Deus vai te ligar Agora que na praia A sua vida Deus vai te ligar E eu não quero ir para você Deus vai te ligar Porque ele vai me mudar E eu não quero ir para você Deus vai te ligar Deus vai te ligar Agora que faltava tudo irá ter Deus vai te ligar E eu não quero ir para você Deus vai te ligar Porque ele vai me mudar Eu não quero ir para você Deus vai te ligar Eu não quero ir para você Deus vai te ligar Deus vai te ligar Deus vai te ligar Eu não quero ir para você Deus vai te ligar 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 O que é o que está ocupado, por favor, não deixe não deixar mostrar o que ele vai ser. E agora que estiver com ele, a sensação dele é de ser tornação. Ele está presente e não fica fora de nada, nem quando em qualquer cidade. O que é o que está ocupado, por favor, não deixe não ficar fora de nada, nem quando em qualquer cidade. O que é o que está ocupado, por favor, não deixe não ficar fora de nada, nem quando em qualquer cidade. O que é o que está ocupado, por favor, não deixe não ficar fora de nada, nem quando em qualquer cidade. Aleluia, Senhor!